Qual a sua experiência no Star Citizen? Qual a sua expectativa para o Starfield? Que ele seja completamente diferente do Star Citizen, né? Eu quero um jogo da Bethesda, mano. Eu quero um Skyrim no espaço. Tá ligado? Eu quero... A gente ia assistir juntos o Starfield? Porque o que eu quero nesse jogo... Papo retão. Papo retão, tá? O que eu quero no Starfield? Eu quero quest. Eu quero conversar com um cara e um cara falar... Ah, eu era um aventureiro como você, mas aí eu tomei um blaster laser no joelho. Saca? É isso que eu quero. É... Assim, mano. Eu sempre fui apaixonado por medieval, tá ligado? Por fantasia medieval. Sempre fui. É... E aí eu joguei o Oblivion. O Elden Ring 4. O Elden Ring, não. É Elder Scrolls 4 Oblivion, né? Elden Ring 4. Caralho, o Patif tá 200 anos futuro. Elder Scrolls 4 Oblivion. E foi uma experiência medieval, fantasia incrível. Tipo... É... Então pra mim é animal. Isso pra mim é Bethesda. Eu quero isso. Aí, mano, eu não conhecia o universo... É... Não é steampunk, né? Aquele... Aquilo. E aí, mano, eu joguei Fallout 3, tá ligado? Tipo... E aí era o Skyrim no mundo pós-apocalíptico. Saca? Tá. Não vou pular você, Todd. Então, velho... É... É tompunk? Acho que é isso. É cyberpunk, não. Então, mano, eu quero um... E aí, mano, eu fui jogar Fallout, tá ligado? A primeira vez que eu joguei Fallout, mano... E eu saí. E aí, tipo, eu pude escolher entre explodir uma cidade... Porque se você não sabe... A primeira decisão que você tem no Fallout 3 é essa. Você pode fazer uma questline... Que vai salvar uma cidade... Ou uma cidade com um bar mais fodido... Com uma galera sem dinheiro... Ou você pode trabalhar por um bilionário... E explodir essa cidade. Você tem essa opção. Você pode explodir uma cidade no Fallout 3. E matar todo mundo nessa cidade. E eu fiquei maluco. Fiquei maluco. Entendeu? Então, tipo, é isso que eu quero. E eu não conhecia esse universo. E eu me apaixonei por esse universo... Atom Punk do Fallout. Gabo, obrigado pelo Prime. Então, quando você fala em Star Citizen... Beleza, ó. Isso aqui é o que eu tô imaginando... É eu saindo da Vault, tá ligado? E aí, mano, eu quero... Eu quero chegar numa base dessa, mano... E ter vendedor... E aí, toda base nova que eu chegar... Vai ter um vendedor novo. É tipo assim... Isso aqui já é um negócio que eu dou uma cagada. Tá ligado? Tipo assim... Ah, o ET e tal. Eu acho bonito, tá? Acho bem bonito quando eu olho isso. E eu me lembro do Fallout... Porque na época eu achei bem bonito. Então, isso pra mim... É o equivalente a ser bem bonito. Saca? É... E aí, o que eu quero é isso. É chegar numa cidade. É viver as histórias que estão nessa cidade. É o cara falar... Pô, preciso que você salve não sei quem. Aí eu vou lá salvar. E aí a pessoa me trai. E aí eu tenho que decidir se vou matar ou não. Tipo, isso aqui já é o tipo de coisa que eu me assusto um pouco. Eu não gosto... De ficar jogando laser nas paredes, quebrando pedrinha pra pegar ferro. Saca? Isso aqui... Isso aqui quando eles mostraram eu falei... Ih, caralho. Porque aí quando os caras comparam com No Man's Sky... Eu entendo. Porque esse é o tipo de coisa que já não me atrai. Então ele vai ter que me dar uma causa muito boa... Pra eu pegar um laser e ficar... Quebrando... Metal. Tá ligado? É isso. É isso. Eu vou ter que ter um motivo muito bom, mano. Pra eu pegar um laser e ficar quebrando metal. Saca? Aí beleza, né? Aí ele vê um... Aí já começa a treta. Então, por exemplo... Fallout tem o sistema VATS. Então o pessoal criticou, por exemplo... O gunfight desse jogo, né? Criticaram o gunfight do Starfield. Eu acho incrível o gunfight do Fallout. Não. Mas é um dos melhores gunfights de RPG que tem. Ainda mais com aquele sistema de VATS que é irado. Ele não usa... Ele não mostra nada, né? Então, tipo assim... Se você jogou... Quem jogou Fallout e vê isso... Eu imagino que acha maneiro. Porque essas brigas do Fallout... Eram boas. Tá ligado? Tipo, ó. Isso aí de... Mano, você ficar meio sem munição e tal. Excluindo o Fallout 76, tá? Que eles fizeram isso mal no Fallout 76. Entendeu? Enfim. Ó. Mano, questzinha. Essas questzinhas de quebra-cabeça. Você jogou Fallout... Quantos computadores você não abriu? E tinha que ficar procurando palavrinha, né? Você fica, tipo... Montando aquelas questzinhas de palavra. Ou no Skyrim. Você tem que ficar fazendo... Lockpick. Você faz lockpick o jogo inteiro, mano. Você faz lockpick. E esse é um desafiozinho? Pique os... Então assim, tipo, mano... De novo. É um tema que eu gosto tanto contra Atom Punk. Contra Medieval Fantasia. Não é. Mas eu confio muito no potencial da Bethesda de me fazer gostar. Tá ligado? Ó. Isso pra mim é bem legal. Tá ligado? Porque eu lembro de falar alt. Tá, 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 tá. Tá, não vou ficar te ouvindo hoje, não. Eu já ouvi algumas vezes. Isso. Isso pra mim é... Tá vendo essa galera andando na rua? Tipo, a Bethesda, ela é muito boa em fazer toda essa galera contar uma história com a aparência, ter conversas muito significativas dentro do universo. E ó, dá até pra ouvir isso aqui, se não me engano. Faz um tempo que eu tinha, mas ó. Não dá pra ouvir umas conversas nessa cena? Acho que não. Acho que é outra cena. Bem-vindo para o concerto. Isso é muito, mano. A hora que eu vi isso, a galera criticou pra caralho. Nossa, mas o jogo tá feio, não sei o quê. Mano, isso aqui. Sério. 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 É o... Não, acho que é mais fácil colocar. Oblivion NPC. Deixa eu ver. Tem um meme aqui. Tem um vídeo aqui. Isso aqui é oblívio, tá ligado? Então, quando o cara fala que isso aqui é feio, eu entendo ele falar que isso aqui é feio, tá ligado? Mas é que eu sou um cara que eu jogava isso aqui, velho. E eu adorava, tá ligado? Você entende? Vocês entendem, né? Vocês entendem o ponto. Tá claro, não tá? Enfim, então é isso. Tipo, pô, é você, tipo, você chega aqui num lugar que nem esse aqui, é que o cara tá fazendo uma mega análise. Você escuta uma conversa entre eles, tá ligado? Tipo, e aí a conversa entre esses caras aqui é tipo assim, pô, você ficou sabendo que tem um... que tem uma organização secreta embaixo da terra? E aí, a princípio, foda-se. É só uns caras trocando ideia. Mas aí, mais pra frente, você descobre que, de fato, tem uma organização secreta embaixo da terra, tá ligado? Ou então o clássico, né? Isso aqui, tipo... Tá ligado? Mas calma aí, cara, se empolgou muito aqui. Só queria... Aqui, ó. Isso aqui, ó. Aventureira como você, mas eu tomei uma flechada no joelho. Cara, isso aqui, isso aqui é o que eu quero no Star City, no Starfield. Cara, tem muitas estrelas, né? Todo mundo era igual a você e tomou uma fechada. Então, mano, me pega muito, mano. Isso aqui me pega muito. De novo, não é uma temática que eu gosto, mas a Bethesda tem o potencial de me colocar numa temática que eu não conheço, que eu não tô habituado, e fazer eu gostar. Saca? Então, assim, mano, eu quero memes. Eu quero um universo gigante, eu quero 160 mil linhas de fala. Isso aqui eu não quero um multiplayer. Eu quero que isso aqui seja um NPC e só um NPC, tá ligado? Às vezes as secundárias são mais legais que as principais? Não. Normalmente as secundárias são mais legais que as principais em Bethesda. Porque, mano, eu lembro, por exemplo, é que você vai jogar um jogo, e aí você vai jogar, por exemplo, Fallout 3, tá ligado? Aí você tá indo atrás do seu pai, e aí você descobre que... Não, na verdade, você descobre que seu pai tá vivo, você não tá indo atrás do seu pai. Você descobre que seu pai tá vivo, você descobre que ele é um cientista foda, e que ele deu um jeito de purificar a água no mundo. Mano, é muito louco. E aí a campanha principal é muito legal. Eu acho que o Fallout 3 tem até mais de um final, se não me engano. Mas aí, mano, se você pega, por exemplo, uma DLC do Fallout 3, e se você não jogou o jogo base, mas você pega uma DLC, um dia você vai tá andando, e aí vai aparecer um ET na sua frente. E aí você vai pro espaço, e você vai ver uma aventura no espaço. Um dia você vai chegar numa base abandonada, e essa base abandonada é cuidada por crianças, mano. E tem isso no Fallout 3, tá? É uma base cuidada por crianças, mano. Você pode chegar e matar as crianças todas, elas são crianças armadas, com AK-47, caralho. Ou quando você vê que são crianças, você troca uma ideia, e as crianças explicam que, mano, que elas não confiam em ninguém, que, porra, que elas sobreviveram sozinhas, que os adultos sempre trazem problemas pra elas, e elas te pedem ajuda pra resolver um problema pra elas. E aí você pode ter um puto envolvimento. Ou tinha uma outra que eles ovacionavam. Eu sempre dou falar o 3, porque eu joguei mais o 3 do que o próprio New Vegas, que todo mundo fala que seria melhor, né? Mas, tipo, aí tem uma missão que você... Aí tem uns caras que falam, não, você tem que conversar com o nosso Deus, o nosso Deus, ele tira todas as dúvidas, eu não sei o quê. E aí você entra, mano, e o Deus é, tipo, um cara que passou por uma mutação, e ele odeia a vida dele, ele é, tipo, uma raiz de uma árvore. Tipo, são histórias, tá ligado, que você vive dentro do jogo, mano. E, tipo, isso aqui, isso aqui pra mim é, tipo, muito foda, saca? Sei lá, mano, sei lá, mano. É mó viagem, tá ligado? Eu acho isso mó viagem. Pra ver se você entra na Brotherhood of Steel, é, na Dark Brotherhood, né, no Skyrim, ou na Brotherhood of Steel do Fallout, tá ligado? É, a Dark Brotherhood é braba, né, mano, é pesado. O cara aparece de noite, você tem que dormir na taverna, você tem que perguntar deles na recepção da taverna, aí você tem que dormir nessa taverna. Aí quando você acorda, tipo, aí você acorda no meio da noite, o cara tá com um punhal, mano. Caralho, é muito louco, mano. A guilda dos ladrões, você só descobre se você conversa com os mendigos. Aí vem a parte de mineração, que, né, preocupa um pouco. Porque Fallout é aquilo, tipo, você farma caps, né, você farma moedinha e compra as coisas. Então, Yagor, e aí, é isso que é o mais legal. Jogos da Bethesda, normalmente, as suas atitudes, você consegue influenciar no mundo ao seu redor. No Fallout 3, você pode explodir a cidade, ou você pode trabalhar com os caras do hotel. E, mano, é muito louco, porque no Fallout 3, né, você sai da vault, e é isso. Aí você chega na cidade, e você pode... Aí tem um cara que te fala, ó, tem um serviço pra você. E aí ele conversa com você, tipo, e aí você faz a missão de explodir a bomba, e você explode a cidade. Ou você pode não explodir a cidade, desativar a bomba, aí o velho vai te odiar, o velho dono do hotel. Mas tem umas missões lá dentro. Só que você pode fazer uma missão pros zumbis, e aí os zumbis do Fallout te ensinam que você pode... Que tem uns zumbis no... Eles odeiam os caras do hotel, e eles falam, não, a gente quer... Eu sei um zumbi, né, tipo, ele é por causa da radiação, ele fica com a aparência de zumbi, mas ele é o barman. E ele fala, não, mas eu sei um jeito. Ele falou, você tem que destrancar a porta do porão, porque tem uma infestação de zumbi no esgoto. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou passar sem os zumbis me atacarem? Aí ele te dá uma máscara de zumbi. E aí, dali em diante, nenhum zumbi no Fallout te ataca. Você coloca a máscara do zumbi, aí você cola na porta do... No subsolo do hotel, você abre a porta do subsolo do hotel para os zumbis, os zumbis entram, e aí o hotel que antes era do cara que explodia a cidade, agora fica infestado de zumbi, todo mundo lá dentro morre, e você pode lutear todos os quartos. Enfim, tá ligado? É, ô, rolou o gank do Up aí, salve galera do Up, salve Cardoso, meu amor, muito obrigado pela raid, hein? Tamo junto, rapaz, sejam muito bem-vindos, eu sou o Patife, vamos que vamos. Tamo assistindo aqui um Starfieldzinho, porque eu tentei jogar um Star Citizen em Carachoe, e a gente tá conversando de games. Yagor, é muito pica, Fallout é muito pica, mano. O Fallout 3 é muito pica, Oblivion é muito pica, e, mano, o que eu quero é isso, tá ligado? Tipo assim, de novo, eu preferia um Elden Ring... Elden Scrolls 6, preferia um Elden Scrolls 6. Preferia um Fallout 5, que não fosse multiplayer online, que fosse na vibe do 3 do New Vegas? Preferia. Tá ligado? Mas, no final das contas, eles tão me oferecendo uma IP nova, mano, e eu acredito que pode ser um bagulho que eu vou gostar, tá ligado? É isso, mano. Essa é legal, tá? A gente jogar mais uma de carrinho, hein? Foda, mano. Foda, foda, foda. Ó, isso aí, por exemplo, vem do Fallout 4. Isso aí já é um tipo de coisa que me preocupa um pouco, tá ligado? Não, você pode contratar gente pra cuidar da sua base, não sei o quê. New Vegas 2. Porra. Porra, Gabba. Fala pra nós. Ô, o Fallout, mano, você tem os Companions, né? Então, tipo assim, pô, você pega um Companion, e aí os Companions tem a sidequest deles. E quando você faz a sidequest, você pode melhorar esse Companion, ou esse Companion pode te abandonar, ou ele pode morrer. Saca? Ó, isso é irado, mas é um pouco assustador também, porque eu não quero ficar montando navinha, saca? Mas talvez seja uma opção legal. Eu confio na Bethesda fazer isso, mas não dá pra saber, né? Isso é o tipo de coisa que assusta um pouco. New Vegas tem construção, eu não lembrava não. É um dos lugares que eu me perdi um pouco no 4, assim. Starfield é o filho que No Man's Sky e Fallout 4 teriam. Cara, eu espero que sejam curiosos só do Fallout, tá ligado? E não do No Man's Sky. Porque, apesar de No Man's Sky hoje estar muito irada, hoje No Man's Sky é um bom jogo, né? Tem bastante conteúdo, tudo aquilo que foi prometido, praticamente tudo foi entregue. mas eu não... Né? A parada do... Daquele bagulho de... Pô, do mapa surgindo, né? Esqueci, acabei de falar o nome aqui, mas... Tipo, é o tipo de coisa que eu me encano um pouco, saca? Tipo... Ó, até a treta de nave tá meio legal, né, mano? Sei lá. Procedural, obrigado, Nox. A parada procedural me preocupa um pouco, saca? Porque o procedural, ele... Por um lado, ele deixa o jogo infinito, por outro lado, ele deixa o jogo repetitivo, né? Então, tudo é infinito, mas tem que ter um padrão, tem que ter uma repetição, e a repetição me preocupa um pouco. E eu acho que onde a Bethesda acerta é quando ela coloca as coisas na mão, ali nas paradas. Então, beleza. Ah, o planeta é todo procedural, mas ali vai ter uma cidade com quests, com história, com não sei o quê, aí beleza, saca? Procedural torna tudo gerérico, é isso. Entendeu? Então, e o No Man's Sky, ele é 100% procedural, né? 100% não, mas vai. 99% procedural. Beleza, pode ter o procedural. É óbvio que eu não espero que eles populem tantos planetas, assim, tá ligado? Mas o que eu quero é... Enfim, o que eu quero é o que pra mim deixa esse jogo incrível é a cidade, é a conversa com o NPC, é o diálogo com o NPC, não pode ser procedural. A quest... Puta, a quest de farm tem que ser procedural? Talvez, né? Mas só, tipo, ah, você precisa farmar um negócio e tal. Mas espero que eles não repitam isso. Enfim, eu só não quero que seja um jogo arrastado, tá ligado? Tipo... Espero que seja uma história, eu quero ver aventuras no Starfield. Você sabe, né, que a Bethesda está pensando em desenvolver esse game há 25 anos, com 20 anos de testes e projetos. Não é o que ela começou há 5, 6 anos, causa um peso no hype. Sim, sim. É isso, né, mano? E é por isso que eu... mas há mais de 100 sistemas. Isso! Há mais de 1.000 planetas todos abertos para você explorar. Então, aí é a hora que pega nós, né? Porque, beleza, ó, temos mais de mil planetas, tá? Mais de mil planetas, ele falou ali. Beleza, mano. Quantas... How many cities em Fallout 4? Foda-se. Ó, tipo... São 37 settlements, né? Então, são 37 abrigos, 30 no base game, um automaton, quer dizer... Todas as cidades em Fallout 4 e quantos NPCs vivem lá? Puta, cara, isso aqui é mais completo que eu pensei. Mas, ó, resumidamente, então, você tem, tipo assim, porra, você tem uma cidade aqui com 10, você tem outra com 12. Tipo, porque são personagens que têm uma linha de diálogo, são personagens que têm uma história, são lugares que você visita. Ó, Banqueria tem 17, Century Hills tem 18 antes da guerra, St. Meets, é uma das primeiras cidades, né? Ó, Asphalt tem população também, né? Ó, e aí tá de cima pra baixo. Então, tipo, na real, beleza, tem mais de mil planetas, mas todos os planetas vão ter pelo menos uma cidadezinha, uma base. Tá ligado? Proteinei uma entrevista já e explicou essa questão dos mil planetas de maneira bem sincera até. Caralho, sério? A gente pode ver isso aí. Quanto a gente vai ter no máximo mais 20 cidades nesses mil planetas, mas podem ter mais pontos de interesse. É, então. Pô, se tiver entrevista, eu assistiria aqui, hein? Assistiria junto. Enfim, mano. Enfim, 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 enfim. Mil foi que em planetas, mas o espaço é de isolação, então achar que vai ser tudo com cidades e ricos é demais. Eu, óbvio, eu sei que não vai ser, mas o que eu tô falando é isso. Tipo, eu não quero um, E eu acredito que não é o que eles vão entregar Eu não quero um No Man's Sky Eu não quero ficar, tipo, o que me atrai O que faz Fallout ser incrível O que faz Skyrim, o que faz Oblivion É história, é diálogo É cidade, é quest Beleza, mano, e tipo, e no meio disso Exploração, então, ah, beleza, tem cinco planetas Nesse sistema aqui, tem uma base Beleza, tem uma base espacial que vai ter, tipo, ali Um esquema de quest Uns diálogos que você vai Influenciar nas coisas, beleza, tipo, pô É o Todd, que foi esses dias Deixa eu dar uma procurada aqui, então, na entrevista Todd Howard About Esse assim eu acho, bem específico Death of No Man's Sky Deixa eu ver se eu acho, deixa eu ver se eu acho Enfim, eu tô Mano, apostando fichinhas no jogo Tá ligado? Eu tô Tô sendo bastante fichinhas Acredito que serão Três ou quatro cidades no lançamento do jogo, mas devem ter Acampamentos e outros pontos de interesse, mas acredito que a grande maioria Esses planetas serão ermos Não, isso com certeza, né? Com certeza a maioria vai ser É... Irmo, né? Vai ser vazio, vai ser Vai ser até procedural, né? Mas enfim, e no final das contas eu acho que o Cyberpunk Até decepciona um pouco por causa disso Porque agora que eu vi o Cyberpunk eu lembrei, eu ia até falar isso Porque o Cyberpunk eu esperava Mais disso, tá ligado? Mais, tipo, vida, mais quests Mais personalidade no jogo E eu sinto que o Cyberpunk, ele é um jogo que ele tinha muito potencial Pra ter essas coisas Mas ele não teve essas coisas Saca? Então... Tipo, pô, caralho Os caras apresentaram lá, não Porque o seguro de vida, os ricos pagam Qualquer problema a nave chega, os caras chegam armados Mata todo mundo pra salvar o cara que eles tem que proteger Não sei o que Isso por si só é muito da hora Mas a gente interage com isso duas vezes no jogo Uma quest prólogo E a quest da... Dos caras lá Da máfia lá A última etapa ali, antes do jogo virar E... Acabou, e aí não se fala mais nisso, tá ligado? Tipo, é foda É, se tiver, é isso É isso A cidade sabe pra que eu sempre sinto morto, na minha opinião A história é a principal excelente Mas o environment... Então, mano E tipo, e pô, tinha muita coisa, tá ligado? O foda é que Skyrim, o tal, ele falou que seriam quests infinitas E olha o que foi falar o DCTC O DCTC é terrível, né? É realmente terrível O DCTC é um terror Tem esse momento de... Como é que todos vão reagir? E eu vou dizer, você sabe, os fãs foram... Eu vou começar com você Então, nós estamos gravando isso... O dia depois do showcase E o que... Então, você... Você seguiu a reação da comunidade? Qual foi a sua reação da comunidade? Qual foi a sua reação da comunidade? Tá dando pra ver? Eu estava muito emocionado quando nada leak Então, isso é geralmente onde eu começo Ficou feliz que não vazou Você divulga e tem um momento de como todos vão reagir Os fãs foram realmente incríveis Os fãs ter sido realmente incríveis na resposta ao que estamos fazendo Então, todo mundo na equipe É realmente orgulhoso E toda essa energia de volta para nós Há muito fãs no tanque Para fazer isso tão bom como pode ser Eu só queria falar com você Um pouco de perguntas que eu tive Porque eu, como muitas pessoas Estou muito ansioso para este jogo E parte disso é a escala e o escopo deste time Olha, escala e escopo Olha, escala e escopo A escala e escopo deste projeto A maioria das... Você tem todos esses planetas Tivemos um milhão de planetas Eu acho que você tem que proceduramente gerar muitos deles Sim, olha, nós estamos bem consciente Você coloca isso no final E as pessoas vão falar O que você disse? E aí eles vão ter muitas perguntas sobre como isso funciona E nós provavelmente vamos profundo Então ele fala aqui que tipo assim Pô, nada, não sei se viram, né Acho que a legenda está boa Eu estou ouvindo pelo áudio, enfim Mas tipo assim Ah, você vai chegar Quando você começa num jogo Você quer pisar num lugar E você quer ver todas as... E você quer tipo Imaginar todas as suas possibilidades Naquele universo E a gente tentou responder sim Para todas as suas possibilidades Em parte ele está certo Mas em parte eu quero que o jogo Coloque um NPC e fale assim Ô meu irmão Me dá uma moeda E eu vou falar Não E eu dou um tiro nele E ele morre E aí tipo Isso influencia na cadeia do jogo E talvez possa até aparecer um alerta na tela Falando Por causa disso Você não vai mais poder fazer a Quest X E por mais que eu tenha que dar um loading Para consertar uma cagada que eu fiz Eu quero ter a possibilidade de fazer uma cagada com um NPC Tá ligado Tipo É isso Tá 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 a Skyrim em termos de questões e algumas outras coisas que nós fazemos. Nós geramos um escritório usando sistemas procedimentos e então nós sempre trabalhamos nisso. E se você pensar em um conceito de jogo, apenas um planeta é infinitamente grande. Se você vai fazer isso em uma forma realista. Então, uma vez que você está lidando com uma escala e sistemas procedimentos, a diferença entre, digamos, um planeta que tem algumas variações nisso e 100 planetas ou 1000 planetas, é, na verdade, não é tão grande de uma luta, se isso faz sentido. Uma vez que você tenha os sistemas trabalhando para isso. Mas eu também deveria adicionar que nós fizemos mais de handcraft em este jogo, como conteúdo, do que em qualquer jogo que nós fizemos, com 200 mil linhas de diálogo. Então, nós ainda fazemos um monte. E se as pessoas só querem fazer o que estão acostumados nos jogos, e seguirem uma questão principal e fazer as linhas de questões, você vai ver o que você espera de nós, mas depois você tem essa outra parte de que eu só vou viajar este planeta e... Mano, é isso. É isso, é isso. É isso que eu quero, mano. É isso que eu quero, mano. Se o que o Torch está falando agora, nessa entrevista, for real, é isso que eu quero, mano. Beleza, mano. Ter mil planetas e a hora que eu quiser entrar num planeta e ficar navegando, ver paisagem, o planeta tem a cor diferente. Mano, é isso. Beleza. Não me importa. O que me importa é a questline. Sabe o que me importa? How long to beat Fallout New Vegas. Tá? How long to beat Fallout New Vegas. Para você zerar a campanha do Fallout New Vegas, você precisa de 27 horas. Para você fazer a main e umas missões secundárias, 60 horas. Isso aqui para mim é o mais importante do jogo, tá? A qualidade desse conteúdo aqui. Se você quiser fazer tudo do Fallout New Vegas, pegar os colecionáveis, fazer todas as missões secundárias, 130 horas, tá? Aí os caras vão lá e lançam a DLC Dead Money, tá ligado? Aí a Dead Money, velho, para você fazer 100% dela é mais 8 horas. Tá ligado? Aí eles vão lá e lançam a Honest Hearts. Para você fazer 100%, é mais 5 horas. Tá ligado? Veio do Skyrim. Vejo do Skyrim, porra. Skyrim. É que eu acho que os Fallout funcionam bem por causa do... Das DLCs em específico, né? Mas é isso, mano. É isso que a gente... Olha o Skyrim. O Skyrim, a main story dele, 34 horas. Main mais extras. E de novo, isso aqui para mim é o mais importante, porque é você fazer as missões principais, a main questline, tá? Mais as secundárias. Mais tipo assim, porra, pareceu um negócio muito interessante que eu quero fazer. Apareceu um item muito interessante que eu quero pegar. Quero montar a build 109 horas. Isso aqui tem que ser uma qualidade absurda. E é por isso que Skyrim é um sucesso, mano. Porque isso aqui é um absurdo, tá ligado? Pô, não. Quero fazer todas as quests, todos os segredos, 230 horas, tá ligado? Pô, mas eu quero fazer todos os segredos agora com um mago. Mano, é praticamente mais 230 horas, tá ligado? E esse complexionate, normalmente, é a platina do jogo, normalmente, aqui nesse site, tá ligado? Não é tanto com relação a conteúdo, né? Não é com relação a conteúdo. O complexionate normalmente é a platina. Por isso que o main mais extras, pra mim, tipo, é fundamental, tá ligado? Ó. The Witcher 3. Certo? Pega um Wild Hunt aqui, ó. Isso aqui, mano. São 51 horas de campanha. São 103 horas de campanha mais extra. De qualidade absurda. E aí o complexionate, 170 horas. E aí eles vão lá e lançam Blood and Wine. E Blood and Wine tem mais 16 horas de campanha. Mais 30 horas de main mais extras. Mais 40 horas de complexionate. Isso aqui faz um jogo ser histórico, mano. Você entendeu? Não é os mil planetas. E é da hora. Porque ele foi honesto aqui. O que ele falou é o seguinte. Mano, vai ter mil planeta lá. Mas relaxa que não é sobre isso. Tá ligado? Tipo, o que a gente fez conteúdo à mão. Que tem 200 mil linhas de diálogo. Que tem quest. Que tem cidade. Que tem... E é isso que faz o jogo ser da hora. Tá ligado? É isso, mano. É isso, tá ligado? Vê o Zeldinha verde também. Vamos ver. Breath of the Wild. Aqui, ó. Breath of the Wild. 50 horas de história. 97 pontos... E detalhe, né? Você pode fazer em 4 horas. Mas tudo bem. 97 horas de main mais extras e complexionate de 100. 200 horas de qualidade, mano. Tá ligado? Então é isso, mano. É isso, é isso. Saca? Tipo... É... É muito pica, mano. É muito pica. Então eu confio na Bethesda com relação a isso. Eu confio na Bethesda. Porque, beleza. Eles erraram no Fallout 76. E o Fallout 4 a gente pode questionar os acertos deles aí. Mas, mano. New Vegas, o 3, o Skyrim e o Oblivion são muito bons, mano. Tá ligado? É isso, mano. É isso, é isso. É tipo... E, porra. E é build. É não sei o quê. Então, assim. O que a gente vê muito aqui é... Por exemplo, me questiona um pouco com relação a builds, né? Porque a gente vê armas. A gente vê personalização e tal. Até tem aquelas arvorezinhas ali. Mas não dá pra ter muita noção. A gente vai ter também um pouquinho de batalha de nave. É... Eles estão arriscando. Mas eu confio, mano. Eu confio que, porra, aqui vai ser bom. Chat! Tchau, tchau.